Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os fatores de determinação e de modificação do clima. Os fatores de determinação é como se fosse a regrinha sobre o clima, o básico de clima. E o de modificação são as exceções, né? Quando era para ser de um jeito e acaba se tornando aí diferente. Então vamos lá, né? Fator de determinação do clima mais importante de todos é a insolação. E eu não escrevi ela desse tamanho por um acaso, né? Ela é muito importante, por isso que ela está grande aí. E eu também não escrevi ela desse jeito também por distração, né? Insolação. Incidência da ação do sol, né? Então o sol vai incidir de maneira diferente no nosso planeta. Vai ter lugares que vão receber mais sol, lugares que vão receber menos sol. E isso vai afetar, né? O clima nessas localidades. Além disso, né? Existe um outro conjunto de efeitos que a gente chama de maritimidade e continentalidade. Maritimidade se o lugar está perto do mar, né? Continentalidade se o lugar está longe do mar, no interior do continente. Então vamos dar uma olhadinha nas duas coisas, né? Aqui vocês estão vendo uma imagem das zonas climáticas do planeta, né? E aqui ele está mostrando a zona polar e subpolar, zona temperada, zona subtropical, zona tropical, né? Está com uma riqueza de detalhes até maior do que o habitual. Mas o que é importante de visualizar aqui? Aqui é mais quente, ó. Esse meio do planeta é mais quente. Os extremos norte e extremo sul são mais frios, né? E aquilo que está no meio do caminho tem a coisa intermediária, né? A alternância de temperatura que é bem característica do clima temperado, né? O verão é quente e o inverno é frio. A amplitude, a diferença entre inverno e verão, acaba sendo grande, bem expressiva, né? E aqui para a gente entender um pouquinho de continentalidade e maritimidade, né? Maritimidade se está perto do mar, né? Se está perto do mar, vai ser mais úmido. Vai ter presença maior de umidade. Além de ter maior ocorrência de chuvas, existe uma maior regularidade térmica, né? Não vai ter tanta alternância nem diuturna, né? Nem entre dia e noite. A continentalidade longe do mar vai ser mais seco, né? E existe a tendência também dessa alteração de temperatura diuturna, né? Dia quente, noite bem fria. E ao longo do ano também é uma região onde chove, costuma chover menos. E a gente tem os fatores que modificam o clima, né? E são dois os fatores que modificam o clima. O relevo e as correntes marítimas e massas de ar, né? Então, vamos lá. O relevo, ele modifica de duas formas o relevo, o clima. Como altitude e como barreira. A regrinha, né? Ela é bem simples. Quanto mais alto, fica mais frio, né? Então, aqui, ó, dá pra ver uma diferença, ó, de Campos do Jordão, São Paulo e Santos, né? A diferença entre as cidades de altitude, elas estão relativamente próximas na posição latitudinal. E ao longo do ano, ó, nesse dia específico, deu aqui, ó, uma diferença de temperatura bem grande. Eu vou mostrar de uma outra forma isso pra vocês, ó. Deixa eu abrir aqui o meu navegador. Coloquei ele pequenininho aqui na tela. Eu estou em salto. Então, eu vou procurar aqui, ó, salto. Temperatura. Acho que não é essa cidade, é ajudante. Salto. São Paulo. Então, agora, vai. 27 graus. Nessa sexta-feira aqui. Deixa eu deixar maiorzinho. Eu achei esquisito esse ajudante. Bem, então, salto, cidade onde eu moro. Deixa eu mostrar pra vocês onde que fica salto, né? A posição latitudinal aí da minha cidade. Então, aqui tá o Google Earth, a grade, trópico de Capricórnio, cidade de salto. Cidade de salto que eu moro, fica exatamente aqui, ó. Entre Tu e Indaiatuba, não sei porque aqui já apareceu a coisinha. Então, eu vou pôr aqui, ó, um pininho em salto, pra gente ter uma ideia bem clara da posição latitudinal. E aí, eu tô me afastando de salto, ó. Nota que salto tá pertinho aqui, ó, do trópico de Capricórnio. E eu quero mostrar uma outra cidade pra vocês. E essa cidade é Quito, no Equador, né? Ó, Quito tá pertinho aqui, ó, já apareceu na imagem. Na linha do Equador. Então, pela posição latitudinal, né, de insolação, Quito tem que ser mais quente do que salto. Já que Quito tá perto do Equador, salto tá mais longe do Equador. Mas vamos ver a temperatura nesse momento, hein? Quito. 13 graus. Isso acontece por algo bem simples. Se eu pegar aqui, ó, Quito altitude. 2.850 metros. Salto, minha cidade. 555 metros. Então, né, a ideia é que vocês tenham percebido aí, né, que quanto mais alto, mais frio. Então, era pra ser quente, mas se tiver alto, ficou frio. Relevo também pode mexer com o clima de uma outra forma, né? Ele pode ser um obstáculo, né, a penetração de massas de ar. E aí, a gente vai ter uma face do relevo, né, mais úmida e uma face do relevo mais seca. Eu até falei um pouquinho disso, né, na aula anterior. Então, o relevo, ele também altera a umidade. Tipo, não era pra ser tão seco e acaba ficando muito seco, né? Então, aqui, ó, uma figurinha que mostra uma montanha, né? A face aqui, ó, que tá vindo com ar úmido. Essa massa de ar úmido, ela não consegue passar pela montanha. E aqui a encosta só tá vendo, né? Ela acaba ficando mais seca. Isso também a gente consegue olhar aqui no Google Earth, né? Então, por exemplo, ó, aqui tá a Cordilheira dos Andes. Aqui em cima, né, tá o deserto do Atacama. Vai ter deserto aqui por conta da presença de montanhas que bloqueiam a umidade. Tem um pouquinho também da corrente marítima que a gente já vai falar. Aqui, ó, a mesma coisa nos Estados Unidos, né? Montanhas, né, as montanhas rochosas e os desertos aqui do lado oeste dos Estados Unidos. E eu queria mostrar um outro lugar onde isso é bem, bem evidente, ó. Aqui, né, ó, tá pertinho do mar essa região. No entanto, né, tem um baita de um deserto aqui. Na China, né, no oeste da China, que é o deserto de Gobi. Porque essa umidade, ela não consegue passar a Cordilheira do Himalaia, né? Então, a gente acaba, né, tendo desertos em algumas localidades do mundo, né? Em função dessas regiões onde a massa de ar acaba sendo bloqueada, né? Isso também acontece no sertão nordestino. Aqui tem o planalto da Borborema que ele vai bloquear um pouquinho dessa umidade que está vindo do oceano Atlântico. Bem, o último fator que pode modificar, né, as características do clima de uma determinada região são as correntes marítimas e massas de ar. São duas coisas diferentes, mas que têm a mesma origem, né? O movimento das correntes marítimas, o movimento das massas de ar, acaba sendo parecido, né, por conta do movimento de rotação da Terra. E aí, né, no movimento de rotação, tudo aquilo que é fluído na Terra se movimenta junto, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, a alternância de água no planeta, né? A água fria vai para as regiões quentes e a água quente vai para as regiões mais frias. Por exemplo, né, o Brasil, ó, ele é banhado por águas quentes no litoral brasileiro, né? Isso vai acarretar muitas chuvas no nosso litoral. No lado africano, é uma corrente marítima fria. E aí, se a gente for olhar aqui a imagem de satélite, ó, nosso litoral é verdinho e olha o que tem aqui onde recebe uma corrente marítima fria, um deserto, né? Os desertos, eles são meio que combinações de formações de relevo, né, mais elevadas com correntes marítimas frias. Uma outra corrente marítima interessante quando a gente fala de clima aqui, a corrente de um bolt no Peru, é uma corrente marítima fria, né? Só que ela vai ter muitos peixes, né? A água fria costuma ter mais peixes, né? Então, tem um potencial pesqueiro, ajuda a entender o potencial pesqueiro do Peru e do Chile, né? Aqui, uma outra corrente importante, a corrente do Golfo, né? Ela vai deixar a Europa mais quente, tá? Causar um monte de chuva na Inglaterra e por aí vai. E as massas de ar, né? São outro fator aí que modifica o clima. Massa de ar nada mais é do que um aglomerado de ar. É muito importante. Quando a gente fala de previsão do tempo, né? A gente tá falando muito do movimento dessas massas de ar, né? Ao longo dos diferentes lugares. E a massa de ar, ela tem alguns movimentos que são padrão, né? Então, por exemplo, o movimento do ar frio em direção à região mais quente. Do frio pro quente. Uma vez que o ar é aquecido, ele sobe, ele acende. Daí, lá em cima, ele esfria e desce, né? Então, é como se tivesse também um movimento circular aqui do ar. Que são as chamadas células de Hadley. Mais precisamente, que é essa que vai descer aqui na latitude de 30 graus. Que também tem a ver com a ocorrência de desertos, né? A maioria dos desertos do planeta tem a ver nesses lugares, né? Onde o ar frio tá descendo. Enfim. Mas quando a gente fala de previsão do tempo, por exemplo. É muito comum em previsão do tempo, a gente vê o movimento das massas de ar, né? Se eu abrir aqui, ó. É... Clima a tempo. Vou lá no site do Clima a Tempo. Daí, parará, parará, frio, geada. São Paulo. Antes tinha um mapa fácil de visualizar isso. Mapas. Mapa de previsão do tempo. Mapa. Então, ó. Aqui ele tá mostrando, ó. Direção de ventos, né? Eu queria mostrar com massa de ar. Antes era mais fácil, né? Desistido. Clima a Tempo. Vamos pra um outro que é mais legal. Wind. A gente quer valorizar o produto nacional. O produto nacional não ajuda a gente. Aqui, o Wind, né? Também é um site de previsão do tempo, né? Só que ele tem aqui, ó. Nuvens. E aí, eu consigo visualizar, ó. Onde está coberto por nuvens nesse momento no planeta. Posso visualizar isso numa escala mais ampla, né? Olha aqui, ó. Uma frente fria. Uma massa de ar frio, ó. Chegando. Aqui embaixo. Bem, bem, bem legal pra visita. E ele tem várias coisas aqui também pra você fuçar. Chuva. Então, ó. Onde que tá tendo chuva aqui, ó. Bem na chegada da massa polar. Aqui tem chuva e raio. É bem intuitivo, bem legalzinho também. E, por fim, né? Eu deixei aqui um exercício, né? Onde, na verdade, é um exercício de posição e interpretação do mapa. Mas ele vem de encontro, né? Com aquilo que a gente viu dos fatores de determinação e modificação do clima, né? Observação dos mapas do estado de São Paulo permite afirmar que, de modo geral, as temperaturas decrescem como, né? Então, aí você vem aqui nesse mapa, seja em um ou seja no outro. E traça, né? A rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Que aí você consegue, né? Determinar as direções. As temperaturas são mais altas, ó. Nesse pedaço aqui do estado de São Paulo. E mais baixas nessa direção. Então, é de noroeste para sudeste. Interrompida pela queda, nítida queda de temperatura nas terras mais elevadas, né? Do planalto atlântico. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau. 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 Vamos lá.